No ar, Balanço Celeste, o balanço azul do dia no canal A Voz Celeste. Interaja, opine, participe. E para comandar o Balanço Celeste, aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Anoração azul sempre no pedacinho que a galera gosta, sextou e estamos chegando para o fechamento do Balanço Celeste dessa semana. Sempre em nome dessa marca aqui, onde a diversão acontece, KTO.com, faça o seu cadastro Supermercados BH, maior com você e os demais parceiros que aí estão no rodapé dinâmico do canal. Mas que semana foi essa, hein? Agitada, cheia de novidades, né? De tropeço do Cruzeiro brasileiro. Aquele empate com o Internacional. De repente o Cruzeiro perde o atacante de Neno, não joga mais nesta temporada por lesão. Arthur Gomes podendo se transferir mesmo para o Dinamo de Moscou. É o futebol russo. Enfim, o Cruzeiro não contrata. Pedro Lourenço concedeu uma entrevista à minha grande amiga, jornalista, competente, Dimara Oliveira. E aí então não há tempo hábito de se correr atrás. Mas Benedetto, o argentino não vem, jogador de trinta e quatro anos de idade, que teve uma fase brilhante no Boca Júlios, pelo que me recorde. Mas isso há quatro, cinco anos. Jogador viveu momentos de lesões e mais lesões. E não me lembro dele como centroavante homem de área, não. Mas jogador de meio ofensivo, do meio pra frente. Mas atacante nato, não. Mas aqui, futebol é dinâmico, né? O homem falou que não vem. Mas é aquela história. Quem sabe de última hora, de surpresa aí, apareça um atacante. Porque o Alexandre Matos é competente, é astuto. O homem quando corre atrás, ele acaba achando alguma coisa aí. Mas que drama, hein? Antes o problema do Cruzeiro, o drama do Cruzeiro, muitas das vezes, era o lado financeiro. A falta de recursos, a falta de grana. Hoje o problema não é mais dinheiro. Tem o dono da SAF, que é o Pedro Lourenço. A questão agora é o ataque. O Fernando Seabra tá ficando sem opção. Ele já não teve Lautaro Dias e Barreal contra o Internacional. E aí perde o Dineno. Agora só tem o Caio Jorge. E se o Lautaro e o Barreal não forem liberados pro jogo de domingo com o Atlético Goianiense? O Matinê lá no Mineirão, aliás, casa estará cheia. E o seu Seabra disse que tá tranquilo, tem o apoio da direção do Cruzeiro. Tudo bem. Mas tem que vencer domingo. Porque a pressão sobre ele tá muito grande. Vai ter que fazer com que o Cruzeiro se recupere e vença o Atlético Goianiense domingo. Jogo marcado para as onze da manhã. Quase sessenta mil torcedores estarão presentes. Deixa eu colocar a minha lupa aqui pra falar da nossa enquete. Sem reforços, como disse o Pedro Lourenço. Cruzeiro não vai contratar. Sem reforços para o ataque. Venda de Arthur Gomes. É uma boa torcedor, hein? É a enquete, é a pergunta. Eu me lembro de poucas partidas do Arthur Gomes desempenhando bom papel. Me lembro até daquela estreia. Ele fez dois gols na estreia. Acho que foi um empate com o Atlético Paranaense. Lá no Paraná, dois a dois, três a três. Foi por aí. Jogou muito bem. Então, sem reforços para o ataque. Venda de Arthur Gomes é uma boa ou não, torcedor? Acho que ele não vai jogar domingo com essa negociação que tá pra acontecer. O Pansieri falou lá. Mais de trinta milhões. O Pansieri da Itatiaia. Grande parceiro também. Junto com o Guilherme Pio. Vai ou não vai? Essa grana é interessante pra se bancar novos e após novas contratações. Se houver tempo hábio. Se houver tempo hábio. Ah, daqui a pouco eu vou emitir a minha opinião sobre isso. Mas só tem o Caio Jorge pra domingo. Se não for liberado o Lautaro Dias e o Barreal, repito. Aí o seu Seabra vai ter que se virar aí. Arrumar soluções e mais soluções. E agora o Fernando tá fazendo falta, né? Que foi emprestado pra Ferroviária de São Paulo. Gente, Supermercados BH, vinte e oito anos de aniversário, maior com você. Na sua compra a partir de cento e cinquenta reais ou a cada cento e cinquenta reais, você vai ganhar um número da sorte pra concorrer a vinte e oito carros zero quilômetro. Renou cuide, hein? Você tem que participar e sempre conferir as ofertas dos Supermercados BH. E aí, a nossa pergunta. Sem reforços para o ataque. Venda de Arthur Gomes. É uma boa ou não? Então, como o Cruzeiro não precisa de grana, por mais que seja aí uma cifra considerável, eu seguraria. Eu deixaria ele quietinho aí como opção, se não vai contratar. Agora, se dá tempo ainda de contratar até segunda-feira, no fechamento da janela, aí eu iria negociar. Deu pra entender o meu ponto de vista? Se ainda tiver tempo hábito e realmente o Pedro Lourenço mudar de decisão, de opinião, e trouxer alguém, aí eu liberaria sim o Arthur Gomes por essa soma que seria uma grana, repito, por um investimento muito bom de um outro grande nome, de um outro grande jogador. É isso, Tomás. Bom final de semana pra todos vocês. Estamos juntos. Domingo tem que faturar o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense vai ter que pagar o pato pelo empate amargo contra o Internacional na quarta-feira. Só tem o Caio Jorge até agora. Vamos rezar pra amanhã no treinamento, já ser liberado o Lautaro. Acho que ele vai estar liberado e vai poder jogar. E o seu Seabra se explique no domingo, hein? Tá sob pressão. Vai ter que reconduzir o Cruzeiro ao caminho do resultado positivo da vitória. Bom final de semana a todos. Estamos juntos e sempre no pedacinho que a galera gosta. Amanhã, sábado, aniversário do comentarista Lério Gustavo, o melhor comentarista de Minas e do Brasil. Estarei lá na sua festa lá. Aguarde aí no buffet. Abraço, Lelhão. Beijo do coração. Tchau, gente. Foi mais um Balanço Celeste com Arthur Moraes. Canal Avó Celeste.